No vídeo de hoje a gente vai estar mostrando aqui pra vocês a solução pra estar solucionando esse tipo de problema desses fonezinhos aqui, ou seja, o i11, o i7, que apresentam, aqui a gente já está mostrando ele basicamente desmontado, mas a gente tem justamente um vídeo que a gente vai estar na descrição aí, mostrando como é que desmonta esse tipo de fone aí, o i11, o i9 e alguns outros modelos aí que são lançamentos aí desses fones de ouvido, tranquilo? Esses fones aqui bluetooth, o que acontece? Basicamente pessoal, nós temos aí vários problemas relacionados ao fone que não está carregando ou às vezes não está funcionando mesmo, então nesse tipo de problema a gente vai estar precisando justamente de uma espátula pra estar justamente facilitando a abertura desse fone de ouvido pra que vocês possam ver o tipo de reparo. Quando esse fone de ouvido aqui acaba não carregando, a gente vai ter que estar fazendo esse tipo de reparo, beleza? Então é bem simples, o ideal é que vocês tenham uma espátula aí bem fina, tá certo? Pra estar removendo aqui essa partezinha aqui da cápsula, como vocês podem ver, e também vocês tem que estar removendo aqui ó, essa entradazinha aqui basicamente, tranquilo? Então é basicamente simples, é bem fácil, como vocês podem ver aqui, vocês tem que entender um pouco da estrutura pessoal, é basicamente quando ele não está carregando ou não está funcionando, algo relacionado a esses dois contatos aqui, a gente vai dar uma aproximada pra que vocês possam ver, esses contatos aqui seria o negativo preto e o positivo vermelho, então se ele não está funcionando a gente tem que fazer a ressolda, aqui como vocês podem ver está tudo soldado, mas basicamente quando ele está com defeito, essa partezinha aqui ó, ou positivo ou positivo ou negativo não está conectado. Outro detalhe importante pra você estar solucionando e verificando aí na sua casa, é basicamente essa questão aqui ó, se algum desses fios aqui do alto-falante estiverem soltos, o seu fone de ouvido também não vai estar funcionando, então o interessante é que você faça o reparo, ou seja, faça as soldas em esses pingos aqui de solda, e você vai estar precisando aí do ferro de solda. A gente tem um vídeo aí que a gente também vai deixar aí na descrição, onde a gente mostra todo esse procedimento, tranquilo? Então a gente tem vários procedimentos aí, então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa seu like, deixa seu comentário, se tem qualquer tipo de dúvida em relação a esse tipo de conteúdo, porque a gente vai estar respondendo e ajudando vocês aí de maneira gratuita, então compartilha também esse conteúdo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, pra que a gente possa também estar ajudando aí várias pessoas. A gente vai deixar aí os links, caso você tenha alguma dúvida, pra estar solucionando esse tipo de problema aqui, passo a passo, beleza? O nosso vídeo aí é passo a passo, a gente faz a soldagem aqui desses pinos, pra que vocês possam ter a maior habilidade aí pra estar fazendo esse tipo de reparo, tranquilo? Então a gente vai estar deixando aí no link na descrição desse vídeo, pra que vocês possam estar assistindo, tranquilo? Mas o passo a passo é realmente esse, não tem o que se fazer quando esses fones de ouvidos aí eles apresentam defeito, tranquilo? Basicamente isso, e até o próximo vídeo, valeu!